Em uma sessão do Tribunal do Júri de Caratinga, um homem foi condenado por matar um idoso de 77 anos usando, olha só, usando um botijão de gás e uma panela como armas. O crime aconteceu na cidade de Entrefolhas no ano de 2021. A vítima morava na região central e foi atingida na cabeça. O réu de 32 anos pegou 14 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Ele já estava preso antes do julgamento.